Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tio Senna. Galera, estamos novamente no anime Warlord Simulator 2. Esse joguinho maravilhoso, mano, que caramba, cara, eu tô muito, mas muito viciado nesse jogo. Meu Deus do céu, não é à toa que tá saindo bastante vídeos aí no canal, né rapaziada. No último vídeo, galera, mostrei pra vocês aí o gojo e também trouxe dicas pra você que tá iniciando e você que é Feature Play, tá certo, galera? Então, se você ainda não assistiu, depois desse vídeo você vai lá tá assistindo, tá certo? Porque esse vídeo, galera, vai ser muito, mas muito legal. A gente, galera, vai girar 24 horas em busca de um personagem Secret. Sim, galera, em busca do personagem Secret. Não sei se a gente vai conseguir, mas vamos tá conseguindo aí, vamos tá tentando, tá certo? E eu vou explicar por que eu vou fazer isso agora nesse vídeo. Então só deixa aquele teu likezão aí no começo desse vídeo pra tá me ajudando e fortalecendo o canal. E caso você possa também passar aí no nosso Instagram e no nosso TikTok, eu agradeço demais. Vou deixar tudo aí na descrição pra você ir lá ajudar o nosso canal, beleza, galera? Então é o seguinte, cara, como vocês podem ver, eu tenho três personagens Secret, tá certo, galera? Só que, galera, é o seguinte, mano, vocês tão vendo que ele tão normal, né? Esses personagens meus, eles tão todos normais. Eles não tão personagens Shine, tá? Então se você prestar atenção, você colocando ele aqui, galera, normal, nível 1, né? Tipo, no caso, três estrelas não, tira as estrelas. Colocando aqui, galera, ele normal, sem as estrelas, né? Tipo, ele dá 620 milhões, tá? Beleza, até aí, tranquilo. Mas se você clicar e colocar ele, né, extremamente Shine, olha isso, cara. Ele vai pro dobro, é quase o dobro aqui de poder. Então você imagina colocar um personagem desse no nosso time? Sim, galera, eu vou tentar colocar ele. Então o que acontece? Eu já peguei um desse personagem. Se você lembrar, teve uma atualização que chegou, galera, o segundo pirezinho de Secret, né? Então você agora pode pegar dois Secret garantidos no pire. Então só você comprar, que eu já comprei aqui, já dei 173 cards de giro, tá certo? Então a gente tá quase, quase não, né, mano? Tá encaminhando, digamos assim, pra pegar o próximo personagem Secret. Beleza, eu vou ter dois. Só que, pra gente poder fazer o nosso personagem Shine, como vocês sabem, a gente precisa do quê? De três personagens. Sim, galera, a gente precisa de três personagens. Deixa eu colocar aqui, né, deixa eu equipar ele aqui com vocês. E olha isso, ele tira a vó, meu Deus, cara, ele fica pelão demais. Então, como vocês podem ver, eu preciso de três dele e 50 desses bichinhos aqui, dessas adagas, pra gente poder tá transformando ele aqui. Então, realmente, galera, eu preciso de três. E como eu falei pra vocês, eu só tenho dois garantidos, tá? E, manos, é bem triste, né, porque a gente só tem dois garantidos nisso daqui. Então, o que acontece? Eu vou, galera, tá fazendo duas coisas aqui importantes, né? Eu vou tá fazendo, colocando aqui o nosso personagem aqui com as poções de Secret. E vou tentar colocar também, galera, os nossos, né, e colocar também pra ficar com poções de sorte. Então, tanto a gente vai tentar pegar a... vai colocar as poçãozinhas de Secret, quanto também de sorte. Eu também tô pensando em colocar desse daqui, mas eu não sei, cara, se vai valer muito a pena de colocar também Shine, porque deveria ter uma chance da gente pegar também aí um Secret Shine. Mano, seria louco, né? Mas eu acho que essa daqui é a menor, né? Mas a gente pode aproveitar e colocar junto, tá? Não tem problema nenhum, não. A gente pode ver e colocar também, tá? Então, esse aqui é o nosso objetivo do vídeo. Então, eu vou passar 24 horas girando, rapaziada, sim. E eu vou girar o Gojo, tá, galera? O Gojozinho, a gente vai pegar ele daqui. Porque, como ele é o meta, galera, digamos assim, então, como ele é o meta, com certeza vai valer muito a pena a gente tá girando e colocando aqui. E quanto isso, eu também vou tá matando o Boss, tá? Então, o Boss, galera, vai me ajudar também a dropar fragmentos. Esses fragmentos vai ser importante, porque eu vou tentar colocar uma passiva mítica, né, quando a gente colocar ele aí, Shine, tá certo? Então, vai ser bem legal. Eu não sei se a gente vai conseguir pegar mais um dele. Então, assim, vamos ver se a gente tem alguma sorte ou não, tá? Eu queria que tu comentasse, antes de eu começar aqui, falar, Senna, você vai ter sorte, você vai conseguir. Ou, Senna, você não vai conseguir, você não vai ter sorte, tá certo? Eu quero saber aí, mano, a opinião de vocês a respeito, tá certo, galera? Então, vamos lá, mano. Vamos, então, começar a colocar aqui as nossas poções, né? Como vocês podem ver, tem bastante dessas poções, tá? Então, vamos lá. 24 horas a gente coloca. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Vamos lá, vamos lá. Coloca, 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 coloca. Beleza, 16, 17 horas, 18 horas. E vamos aumentar mais um pouquinho agora, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá quase. E, beleza, 24 horas aqui. E a gente, vamos tentar. Tá, eu não sei se essas minhas poções, galera, vão dar pra gente poder, né, ficar o tempo necessário. Talvez chegue perto, talvez, as de poção, né? Não sei se a gente vai ter sorte, não. Mas, tudo bem. Ficou aqui com 9 horas? Tá, ok. Então, vamos lá, 9 horas. É, galera, não vou conseguir colocar de sorte até lá. Mas, não tem problema, 19 horas também aí, rodando, né? Cara, eu não vou colocar essa de China, galera. Eu acho que eu não, não sei, mano. Pode ser que venha, né? Mas, ao mesmo tempo, pode ser que não venha. Vamos fazer o seguinte, eu vou gastar só essas de 20 minutos aqui, galera, tá? Então, vamos deixar ela aqui. Mas, o que importa mesmo é essa outra aqui, de 24 horas. E agora, galera, nossa meta é o quê? Equipar o meu time. Vamos equipar o meu time aqui. Depois que eu equipar o meu time, a gente vem aqui, ó, em auto-ataque. Coloca pra atacar. E agora, a gente pode ficar roletando, tá? Então, agora, galera, é a hora da verdade. Será que a gente vai conseguir pegar um personagem secret roletando? Cara, não sei. Eu acho que não, porque eu tô sem, galera, sem aí as passíveis, no caso, as gamepads de sorte, tá? Então, é realmente sem sorte, mano, sem sorte, ó. Cadê, ó? Não tenho, né? Tá aqui ela de sorte, eu não tenho. Essa também não tenho, ó. Então, realmente, galera, as de sorte eu não tenho aqui. Mas, mano, sei lá, mano. Vamos ver aí. Vai que a gente consiga pegar alguma coisa ou não, né, galera? Eu espero que sim. Tomare, cara. Tomare. Então, daqui a pouco, eu volto aí. No caso, pra vocês é rápido. Mas, pra mim, daqui a 24 horas, eu volto aqui com vocês e ver se a gente pegou alguma coisa de bom ou não, beleza? Então, deixa aquele likezão e se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade aqui no canal. E passa também, galera, na nossa lojinha aí do Roblox. Adquira uma roupa sensacional por apenas 5 Roblox. Tenho certeza que tu vai gostar bastante. Então, valeu, rapaziada. Volto já. Beleza, rapaziada. Então, voltamos novamente aqui depois de 24 horas girando com poções de Secrets. Sim, galera. 24 horas se passou. Na verdade, passou um pouco mais. As 24 horas terminou na hora que eu comecei uma live na semana, tá certo? Então, eu deixei um pouco, né? Passou algum tempo aí já sem girar, sem poção. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu consegui girando esse tempo, tá certo, galera? Cara, vamos lá, gente. Olha isso. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Isso mesmo, galera. Veio mais dois gojos. Dois personagens secret do último mundo, galera. Isso mesmo. Então, passei 24 horas pra conseguir dois personagens. Mano, sério. Demorou demais, cara. É demais. Eu nem sei, galera, quanto tempo se passou. Eu só sei que eu tô aqui, galera, depois de 500 horas do jogo. Sim, eu já tô mais de 500 horas. Então, vou até reivindicar isso daqui que vai aumentar 20% do meu dano. E isso é muito, mas muito, muito bom. Não sei se já vai fazer alguma diferença aqui. Olha, galera, meu DPC já tá com 269 milhões, né? Então, já tá interessante, tá? Muito legal, né, cara? Velho do céu. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos pro seguinte, galera. Deixa eu ir aqui pros times. E tá aqui, ó. Equipei já até aqui pra ficar fácil pra gente. Olha isso, galera. Olha isso, mano. Então, nós temos aqui nada mais, nada menos do que, mano, 3, 3, 3 gojozão brabo, galera. Eu sei, galera, que os 3 gojos no meu time seria muito, mas muito bom. Só que eu acho que vale muito a pena a gente fazer, cara, nada mais, nada menos do que eles craft shine, galera. Sim, craft shinezinho deles. Porque como eu gerei bastante, eu acumulei aqui até que bastante dessas adagas aqui. Só que esse vídeo, galera, eu não vou tentar colocar uma passiva forte, uma passiva poderosa pra eles. O que é que eu vou fazer? Eu só vou fazer eles aí, secret shine. Só isso, mano. Nada demais, level máximo. E depois a gente tenta pegar uma passiva OP pra ele. Aí, meu parceiro, aí sim vai valer mais a pena. Porque senão tu vai gastar 3, né, vai ficar aí perdendo 2 personagens em secret poderoso. Porque é o seguinte, galera, se eu vir aqui, ó, eu vou conseguir daqui a pouquinho já fazer um pitchzinho e pegar outro personagem em secret, tá certo? Tá vendo? Então, como eu vou pegar mais um dele, galera, então vale mais a pena eu fazer logo ele shine e equipar o outro aqui em algum desses daqui que eu tô no meu time, tá ligado? Então, aqui, ó, eu tô com esses times aqui. Então, eu posso depois fazer pra pegar, tirar esses dois ítigos ou tirar algum desses aqui. Não sei, mano. Então, mas vale muito mais a pena do que eu aí tá tentando, né, colocando todo um time full secret, tá? Então, não vale tanto a pena ficar com um time que tô logo full secret e sim fazer aí um pouco mais de avanço e colocar um DPC um pouquinho mais poderoso, tá? Então, como vocês viram, eu tô com 269 milhões de DPC. Vamos ver como é que a gente vai ficar aqui, galera, tá certo? Então, vamos lá no mundo de Nanek, né, vamos aqui no mundozinho de Nanek, tá certo? E vamos fazer o seguinte, vamos tirar tudo isso daqui, beleza. E vamos colocar ele aqui como, né, principal esse daqui, galera. Eu quero já o que tem, né, uma passivazinha, tá? Então, vamos selecionar ele. Então, ah, eu tenho que tirar todos eles, né, tenho que desequipar todos eles primeiro. Então, deixa eu desequipar, desequipei aqui, beleza. Então, vamos lá, seleciona ele aqui de novo, tá aqui ele, beleza. Então, nós temos aqui, e ele precisa de 50 desses bichinhos pra fazer o Gojo, né? Muito, muito bom, tá? Então, vamos lá, galera, deixa eu fazer. E, cara, eu vou até bater um printzão aqui, galera. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá, mano. Vamos fazer o Gojozão brabo, poderoso aqui pra gente, né, mano? Caramba, rapaziada. Que isso, cara? Que que é isso, meu patrão? Vamos lá, vamos colocar. Já tá com o cadeadozinho. Beleza. E, cara, olha isso, gente. Olha isso, mano. Sem estar equipado, o homem tá dando 1.37 bilhões no nível máximo, galera. Olha o Gojo, o Gojo. Shine. Shine. Sim, galera, nós temos o nosso primeiro personagem Secret. Cara, primeiro personagem Secret Shine, gente. Que felicidade. Realmente compensou demais tá fazendo, galera, a nossa evolução aqui, mano. Então, compensou demais também ter passado 24 horas girando com poções Secret, né mesmo? Realmente valeu muita pena, cara. Muita pena mesmo. Então, vamos tá equipando aqui o meu time novamente, tá? Deixa eu equipar aqui o meu time novamente. E agora nós estamos com esse time, tá? Beleza, Senna. Esse time. Então, vamos ver se aumentou um pouco, cara. Fomos pra 303 milhões, galera. Cara, que isso, mano. E é porque, gente, eu não tenho a relíquia mítica do... Como? Do Jão Insana. Então, se eu tiver a relíquia, né, dessa do Jão, cara, isso daqui vai lá pros 350, tá, galera? É porque, realmente, eu já não tô conseguindo mais avançar o meu DPC por conta da minha relíquia tá no nível máximo, tá? Então, como a minha relíquia tá aqui no nível máximo, ó, eu já tô só com ela. Então, tô no nível máximo e eu não consigo upar mais ela. Eu preciso tá pegando a outra, tá certo? E eu nem sei se esse crânio aqui, aqui, galera, ele é mais importante, mais forte do que o meu, tá? Então, eu vou até depois upar ele só pra mim poder tá conferindo isso daqui. Depois a gente vai fazer isso. Deixa eu aproveitar lá o que tá aqui, vamos selecionar todos esses aqui e já vai pro nível até que legal, mano, ó. Então, nós estamos com 40 e pouco, ó, 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 eu acho que não. Vamos ver aqui, ó, poder, né? Infunde poder de fogo... É, 46, ó, 46 de dano, né? 46 de dano aqui já dá um pouco mais, dá 90, né, mano? Então, realmente, eu vou fazer o seguinte, eu vou upar ela aqui pra ver se passa da minha mítica, mas eu acho que não passa, galera. Então, por enquanto, eu vou ficar com ela aqui enquanto eu tento pegar aí essa daqui da Insano. Quando eu pegar da Insano, manos, vai tá muito, muito poderoso o nosso time, né? Então, a gente já vai conseguir, galera, levar vocês de boa na Insano aí 50. Então, nas lives eu já tava conseguindo, então agora vai ser mais tranquilo ainda. E quando o meu outro gojo chegar, vai facilitar demais. E outra, eu ainda não estou com as passivas que eu quero colocar no meu time. Então, quando eu colocar, já vai ficar bem mais poderoso, não é mesmo? Então, galera, eu queria saber a tua opinião a respeito desse personagem que eu acabei de fazer, o Secret Shining Gojo, mano. Sim, foi muito importante porque valeu muito a pena gastar 24 horas de poções. Então, deixa aquele teu likezão aí, brabo, poderoso. Aproveita também pra se inscrever aqui em nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, cara, acompanha porque tem muita novidade. E logo, logo, cara, vai sair bem mais vídeos aí interessantes pra vocês. E outra, galera, saiu um vídeo, cara, é guia básico aí pra todo iniciante no Anime Auras. Cara, eu expliquei tudo detalhadamente. Vai lá, assista que eu tenho certeza que tu vai gostar bastante, beleza? Fique com Deus, beijo no coração e até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Fui!